É Marinho, eu ia pôr aquela bola no travessão ontem, cara, ficou puto? Pô, pra caramba, a gente tinha comentado aqui em offing antes, né? O cara chega em casa, fica muito louco, sabe? Porque perde o jogo, né? O torcedor imagina o quê? Pô, o cara vai chegar em casa agora, tá nem aí, vai tomar um, vai beber, isso e aquilo. Pô, eu cheguei em casa, não consegui nem brincar com a minha filha, cara, pra ter noção. Porque ela querendo brincar e eu bolado com o jogo, né? Porque quando perde em casa ainda é louco demais. Então, tipo assim, é estranho, é uma sensação péssima. E assistindo o jogo ontem, uma coisa que eu sinto que não faltou foi muita vontade de... Assim, eu sou mengão pra caralho, mas eu também não assisti o jogo ao vivo porque eu tava vendo o jogo do mengão. E depois eu fui fazer uma live. Mas depois vendo lá como foi o jogo, cara, deu pra ver que, porra, vocês queriam pra caralho ganhar. Pra caralho. Que o Diniz botou uma porrada de atacante do bagulho e tal. Não foi por falta de tentar, irmão. Foi porque não era pra ganhar mesmo. Sei lá, papai do céu não queria. A gente fala, né? A gente brinca, tem dia que é noite, né, mano? Tem dia que é noite. Não acontece as coisas. E a gente sabe também que o torcedor, ele tá... Ele vai querer que o time dele ganhe, sabe? Mas a gente chega em campo, a gente, pô, a gente entra pra ganhar. É como você falou, a gente não perdeu por falta de tentar. A gente tentou bastante, só que não deu, meu. E é normal, né? É esperado, às vezes acontece. Eu acho que é isso que o... Eu acho que pelo menos eu, como torcedor, quando o Flamengo joga, o que me deixa puto não é quando o Flamengo perde. É quando os caras não demonstram vontade, quando os caras tão sem raça e tal. Os caras tão lá, foda-se. Isso aí me incomoda. Agora, perder tentando, eu fico, porra, os caras tentaram. Os caras tentaram, mano. Deu a garra. Não dá pra ganhar toda vez, caralho, né? Até porque se, porra, fosse... E outra, independente ou não, se você ganhasse toda vez, ganhasse todos os campeonatos, no próximo que se iniciasse, você já tinha que entrar pra ser campeão. Se você ficar aí e não ganhar nada, esquece. A crítica vai vir, as pessoas vão o tempo todo passando, comentando sobre isso aí. Mas faz parte, o futebol é isso, né? Mas tu não acha que no futebol, de maneira geral, acho que isso é mais verdade pros técnicos. Mas, tirando os caras que realmente não tão fazendo um bom trabalho, ou tão claramente vacilando-se na visão do torcedor e tal, eu sinto que, porra, falta um pouco de continuidade no futebol brasileiro, no sentido de, ou, vamos implementar esse projeto aqui e, porra, vamos ficar com esse projeto aqui um tempo, irmão. Tá ligado? Porra, eu já vi time que troca técnico no Brasileirão três, quatro vezes, tá ligado? Esse eu acho meio bizarro. É, em dois anos de Santos foram quatro treinadores, né? Peguei. Então, tipo assim, no Brasil é impossível, né? Pois é, não tem. No Brasil é impossível você ter planejamento como tem lá fora, porque é que você perde três, quatro jogos, o treinador vai mandar ele embora. Pois é. Então, tipo, não tem como dar continuidade, não tem como pensar a longo prazo. No Brasil, a longo prazo, esquece. Vai chegar, tem que chegar o treinador, dá resultado, ganhar cinco, seis jogos, ser campeão e daí ele vai ganhar um bônus. Mas no ano seguinte, se ele começar já tomando, né, já vareio já, já vai sair, porque é assim que é. Aqui é a mudança. Não tem um crédito, né? O cara não tem um crédito por ter conquistado uma parada. Mas não tem porque aqui é normal, né? O torcedor vai cobrar porque o time não vem ganhando e aí é uma pressão em cima da diretoria e, infelizmente, sobra pro treinador. Mas o primeiro que cai é o treinador. E quando muda o técnico, normalmente ajuda, muda, melhora pra vocês? Ou vocês falam, caralho, que merda, mudou o técnico? Ah, cara, eu acho que a gente não tem que falar nada. A gente tem que tentar ajudar quem chega, né? E o que a gente sempre pensa é a gente fazer o nosso melhor, se dedicar pra quem tá lá, né? Pra que a gente não perca treinador, né? Porque daqui a pouco chega outro treinador, daí vai perder jogadores, o treinador chega. E se a gente não ajudar o treinador também, fica difícil pra todo mundo, né? Muda o, mudar o pensamento, assim, do jeito que tá trabalhando, pá, de repente muda, e aí depois muda, e aí depois muda, é ruim pra todo mundo, né? É ruim pra todo mundo e eu falo que o mais prejudicado, no geral, é o clube, né? Porque você não consegue, você vem trabalhando de uma forma, daqui a pouco muda o treinador, aí começa já a trabalhar de outra forma, outra visão que ele tem, sabe? Então, acho que o treinador deveria ter uma continuidade no Brasil, né? Aí só que vive de resultado também, então no Brasil é impossível também, né? Então, acho que o treinador deveria ter uma continuidade no Brasil.